O que está acontecendo neste momento no Brasil é alguma coisa que seria mais ou menos semelhante ao que poderia ter acontecido conosco se tivéssemos perdido as eleições, se tivéssemos ganhado as eleições. É um golpe de Estado semelhante ao que aconteceu no Paraguai, semelhante a Honduras, só modalidades folclóricas, vernáculas diferentes. O espelho disto os brasileiros têm na Argentina. O que está acontecendo, distribuição da renda, concentração de riqueza, tiraram as retenções às exportações agrárias, mas ainda também nas exportações mineiras, que são empreendimentos estrangeiros. Temos 150 mil funcionários demitidos e temos um desemprego e uma inflação que está nas portas de ficar sem controle, virá descontrolada. Realmente acho que isto vai trazer resistência do povo, vai trazer protesta social, vai trazer manifestações públicas, vai trazer de tudo. A única coisa que espero, mas às vezes sou pessimista, é que isto seja sem violência. Se pudermos poupar a violência, vamos poupar mortos. Tudo o resto pode-se reverter num certo momento, os povos não ficam tranquilos, os povos movimentam-se, mas os mortos não temos condições de ressuscitar. Legenda Adriana Zanotto